Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo bem simples, direto e a princípio de uma dica aí, tá? É referente a um problema de lag que tá acontecendo no OBS, certo? Existe também uma questão dada em agosto de 2013, referente a gravações de jogos, isso localmente, onde tá dando problema dentro da gravação, o jogo roda normal e a gravação depois, quando você vai dar uma olhada, o jogo tá todo lagado, tá todo cagado, ou a tua stream tá toda bugara e tá cheia de problema. Lendo um pouco aqui e traduzindo também, literalmente, o desenvolvedor chega e comenta que pode ser um problema de núcleos e de processador, né? Falando pro rapaz aqui colocar em opção aqui, vindo aqui em definições, colocar na parte de avançadas, quando você seta a configuração lá pra fazer a codificação pelo X264, aqui você vai mudar pra very fast ou ultra fast, tá? No meu caso aqui eu tô usando NSYNC. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu tô com um amigo lá, um Monobits, do canal Monobits no YouTube, canal lixo, provavelmente ele já deletou o canal agora, senão vocês podem procurar se vocês tiverem interesse. O que que acontece? Ele tem um AMD e tem um colega nosso que faz stream também, só que eu não vou lembrar stream dele, que tem um RISE de 10 núcleos e tá dando esse freezing, esse congelamento, esse lag, esse bug, apenas no vídeo. Ou seja, um problema de software aí, tá? Porque tudo funciona normal. Se caso as configurações que eu vou passar aqui não funcionarem, não precisa mexer mais em nada, tá? Eu vou dar uma especadinha meio... rapidão. Faz o seguinte, entra no grupo lá e procura pelo Calitem, tá? Baixa lá o codec, né? Porque esse codec ele é muito útil e geralmente é um problema, você pode baixar, acho que você vai entrar aqui no Calitem, Calitem, Calitem. Baixa a última versão aqui, que no caso é a versão Mega, tá? Aí durante a instalação, vai perguntar se você deseja a instalação normal, Expert, etc. Eu geralmente seto Expert, mas você pode colocar em Advanced. Por que Expert ou Advanced? Porque vai chegar em um determinado momento que ele vai perguntar assim, você deseja configurar pra abrir ou executar o Windows Media Player Classic com essas extensões abaixo? Aí você vai colocar ali que sim, que você quer que ele realize e execute as extensões abaixo. Tá? Então você vai marcar todas, né? Todos os vídeos e todos os áudios. Daí você vai passar duas telas avançando no Calitem ali. Daí dois vídeos e todos os vídeos e todos os áudios de novo até terminar de instalar. Depois que terminar de instalar, você testa, tá? Então o que você tem que fazer aqui em definições de codificação? Então, realmente, não adianta colocar só 1500 aqui, fica bugado. Eu coloquei aqui 8000 e aqui eu coloquei 0, a gravação ficou toda travando. Então eu fiz esse teste. Isso em X264, tá? Então o que acontece? Aqui você pode pôr 6000. Se você for fazer live stream e você tiver uma banda ali, você pode pôr aqui, sei lá, coloca... Começa com o valor mínimo, coloca 850 e 850 dos dois lados. Ou você só tira aqui, o valor que eu aumento aqui, ele já aumenta aqui automático, tá vendo? Beleza? Então, aqui é indiferente, né? Eu coloco isso daqui porque eu tô gravando local, beleza? E aqui em X264. Se você tiver e quiser testar o NVEC ali, o codec, cara, fica à vontade porque ele vai jogar o processamento pra tua placa de vídeo, né? E vai tirar do teu processador. Mas daí varia. Independente da configuração que tiver aqui, até aí, beleza. Aqui eu vou dar um não. Aqui a configuração de stream não vai me sentir nada. Aqui é bem interessante. Aqui você tem que regular certo e colocar aqui qual adaptador de vídeo você vai estar usando pra fazer essa codificação. Eu geralmente deixo aqui a GTX, tá? A 1070. Então, provavelmente, vocês vão estar aí com a tua GTX ou com a tua placa de vídeo. E em FPS, tentem colocar aqui, não 60, tentem colocar aqui 30, beleza? É só pra testar, galera. Faz exatamente do jeito que eu tô fazendo. Se der problema, corre lá e fala. Ah, Guilherme, mas eu já baixei o codec, etc. Aí, cara, só sobrou, como é renderizado na placa, mas geralmente precisa conversar com o processador, né? Aí eu tô achando que talvez seja algum pau aí nos processadores da AMD, que são incompatíveis com o OBS. Mas isso a gente vai ver mais um pouquinho no final do vídeo. Aí, beleza. Você regula aqui, cara. Faz um teste ali em 1280 por 720, tá? Aí aqui deixa 30 e vai dando um aplicar, beleza? Aqui, no caso, é a questão do áudio aqui. Você deixa tudo em 1 aqui, beleza? Aqui não mexe. Na avançadas aqui, se você estiver fazendo pelo processador, cara, deixa aqui na segunda opção. É ultra fast, se eu não me falho a memória. Deixa eu só voltar aqui. Vamos fazer junto aqui, então. Vai na avançadas, beleza? Vai tá assim, ó. Very fast, super fast ou ultra fast. Cara, deixa aqui em super fast. Se ainda continua travando, cara, deixa em ultra fast, então. Se não super fast. Aqui vocês não vão mexer. E a prioridade do processo, vocês podem colocar aqui em acima do normal. Por que isso? Porque o processador, a hora que você estiver executando aqui no gerenciador de tarefas, ele vai dar prioridade pra tua gravação. Entendeu? Ele vai dar prioridade aqui pro OBS. O meu OBS aqui, ó. Ele tá lá embaixo, ó. Entendeu? Então aqui, o que eu teria que ter feito? Teria que simplesmente ter colocado o meu OBS pra colocar a prioridade alta. Geralmente isso daqui era mais pro XP, tá? A gente usava muito isso daqui no XP. Até aqui, ó. Finalizar, ó. Definir prioridade. Acima do normal. Se eu quiser colocar prioridade alta, ou seja, todo o meu processamento de memória e processador, vai virar pro OBS. Então isso é bem interessante vocês setarem também aqui pra tá acima do normal. É claro que daí teu jogo pode começar a travar. E isso é um problema. Aqui no 700, vocês não mexem. Isso daqui é sincronização de voz. Isso daqui é 700 mesmo. É utilizar otimização de multitweets, tá? Às vezes você pode tirar aqui, mas, cara, deixa isso daqui selecionado. O importante é aqui, ó. Super fast, very fast. Eu geralmente deixo aqui no very fast. Mas como o processador é bom e eu tô fazendo alguns testes, eu deixei aqui em faster, tá? Faster é maior qualidade, né? Mas aqui, como tá dando pau no vídeo de vocês, cara, deixa aqui em super fast e ultra fast. Aqui no perfil de codificação, aqui tem dois, o alto ou o principal. Aqui seria interessante vocês testarem, mas eu sempre usei em main e intervalo 2, tá? Aí aqui é o custom frame rate. Pra ficar bonitinho a imagem, o que que acontece? Você vai marcar que você quer usar o CFR e a definição ele vai colocar aqui, CRF igual a 15. Tudo junto. Você pode colocar no máximo 26, só que daí vai ficar todo cagado no teu vídeo e vai começar a dar um blur na tela. E aqui não precisa, ó. Esse permitir valores de 61 não precisa. Aqui você vai clicar pra forçar. E aqui vocês não vão mexer mais em nada. Você vai colocar aqui só pra forçar. Cara, e aplicar. Não deu certo, tá dando problema. Aí, galera, infelizmente, é... Eu não vou falar pra vocês, comprem outro processador. Mas aí eu já não tenho mais solução. A não ser a questão do codex e indo na casa de vocês e mexendo manualmente. Mas isso daqui eu sei que interfere. A taxa de bits aqui e aqui interfere. Então começa com 900 ou deixa 500. Aí você vai falar, cara, nossa, meu vídeo tá todo cagado, tá todo blur. Não tem problema ficar todo blur. Entendeu? Não tem problema. A única coisa interessante e algo a ser feito é simplesmente vocês verificarem. Se vocês vão aumentando, se isso daqui vai fazer alguma diferença. E outra é... Aqui é personalização aqui e o adaptador de vídeo que vocês estão usando aí. Beleza? E aqui também em 30. Isso é coisas importantes, assim, que eu testei. Eu verifiquei que começou a dar pau no vídeo. Aqui eu deixei em zero. Então, cara, coloca 8000 e 8000. 12000, 12000. Deixou em zero, cara. Ele começou a dar gargalo e o vídeo ficou todo cagado. Antes funcionava isso. Ficava perfeito. Então, essas são as dicas aí. Pra AMD, baixar o codec e tudo mais. Agora, vamos ver se já saiu... Eu utilizo o OBS Classic. Tá? Então, vamos ver aqui o OBS. Vamos ver se ele acha que... Opa, digitei errado. Ó, meu OBS Software. É, vamos ver aqui na questão de download dele. Vamos ver aqui... Ó, eu baixo geralmente esse Classic aqui, tá? Aqui não tem nada dizendo que ele é deficiente, que ele tem problema com AMD. Mas... Não sei, cara. Vamos ver aqui, ó. É... Lag... É... Ó, lag record. Tem um monte aqui, ó. Então, tem vários aqui, ó. Se você colocar isso daqui, ó. Seria interessante vocês verificarem esse tipo de vídeo. Aqui, ó. Como fixar o lag no OBS. Então, assim, cara. Coloca assim, OBS, lag record. Se o que eu passei pra vocês continuar lagando a stream de vocês, continuar lagando o vídeo de vocês... Cara, vai pro YouTube e daí eu não sei, cara. Daí eu não sei mesmo. Coloca aqui AMD... Process... É, processadores, né? Acho que processadores é processador. Porque, cara, não... Não funciona. Agora deixa eu ver se eu coloco aqui Intel. Vamos ver. Sei lá. Não sei se vai ter aqui Intel, entendeu? Tipo... É complicado, sério. Eu entendo vocês realmente. Mas fazer o que, cara? Ó, no matter. Eu continuo tendo lag quando gravo. Ó, Intel Core i7. Geração quinta. Geração. Só que aqui ele tá pra não ter lag. Ter a qualidade alta, etc. Então, assim... Eu só posso falar isso pra vocês. Cara, se for um pau com a AMD. Daí fodeu. Mas, ó. Não tem pra Intel. Pra AMD. Ó, fixando lag na gravação. Daí tem os caras... Ó, eu tenho um i5. Blá, 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 blá. Ó, dá problema de lag. Então, cara, dá uma olhada aí. Porque provavelmente... Alguém vai ter que... Verificar aqui. Né? O que que aconteceu, ó. Aí, ó. Problema do codex. Né? Sempre foge pros codex aqui, cara. Ah, o que que tá acontecendo? Daí o pessoal tenta... A melhor resposta foi essa daqui. Que saco, cara. Vamos ver o que que diz aqui. Tentar traduzir, ó. OBS... Ou também tentar uma outra versão do OBS. Que vocês tão baixando aí. É, ele só fala pra você tirar a escala. Ah, faz em... Você tão gravando em Full HD. Faz em HD. Faz em 540p. Mas daí a escala de resolução eu não sei, cara. Se... Você poderia... Ah, verificar também a questão do monitor. Mas acho que isso não vai entrar pra mim. Valores do FPS inteiro, etc. Tipo de saída que eles falam. Se você vai sair pelo CPU ou pelo GPU. O CBR, que é o que todo mundo grava. Tá? Esse é o que é o recomendado. Se você tiver marcando VBR, CQP, cara. Pô, daí... Paciência. Porque aqui você pode saber o que que acontece. O que que faz cada codex dentro. Né? A questão do BitRator também. Tá? Dentro do próprio OBS. Né? Mas assim... Ah... Aqui... Esse daqui se ignora. A questão de conexão, etc. Mas... Dêem uma olhada. Porque, cara. É... Eu não tenho mais ideias do que possa estar acontecendo na máquina de vocês. Eu fiz vários testes sobre... Pra verificar que na minha casa se dava lag. Cara, no meu notebook antes era um... Um... Um Intel... Um Quad 7. De... Terceira geração. Se eu não me falho a memória. E... Não... Não tinha problema. Sabe? Não tinha esse determinado problema de estar dando lag no vídeo. Só dava lag dentro do vídeo depois que eu fiz ele. Né? Depois que eu fiz esse vídeo. Aí já era outros 500. Entendeu? Aí eu já não tinha... Não tinha muito... É... O que fazer. Tá? Infelizmente... É... Eu mexia nas com... Nas configurações lá. E ficava por isso mesmo. Certo? Não tinha muito. Tipo... Ah... Deu problema aqui. O que que eu faço? Não... Simplesmente... Era só isso. Sabe? Então... Acho que... O vídeo é isso. Se vocês gostaram. Curta, compartilha aí. Se inscreva no canal. É... As configurações do meu notebook. Cara... Eu não sei se eu vou conseguir... Olha! Terceira geração. Olha! O Core i7. 3630. Que é bem esse daqui mesmo. Um Tera HD. Entendeu? Então era justamente esse... Esse i7 aqui. Um i7 de terceira geração. Cara... Eu conseguia fazer os vídeos não tão perfeitos. Mas eu conseguia fazer os vídeos tranquilos. Assim... Era... Era muito tutorial de jogos em flash. A imagem não ficava tão boa. Quanto hoje. Tá? Mas acho que é isso. Eu não tenho muito o que enrolar vocês. Ou falar. As configurações do OBS estão aí. É... Só indo mesmo na casa de vocês. Para tentar configurar. Entender melhor o problema. É... Outra coisa também interessante. É... Claro... É... Tal... Verifiquem se a placa-mãe de vocês tem Intel Graphics. O que eu acho que talvez não tenha. Porque placa-mãe geralmente que tem processador AMD não tem. Mas verifiquem se placa-mãe... Deixa eu ver aqui. A placa-mãe... É... AMD... Sei lá. AMD 3... Ou só qual que é AMD? É... Multi-threads, cara. Vamos ver se ele acha aqui. Fui... Ah... Eu nem sei como é que escreve multi-threads. Para verificar. Porque o que acontece? Placa-mãe da AMD. Talvez dentro da BIOS. Eu sei que a Intel. Você tem que habilitar dentro da BIOS. É... Você acha alguma opção lá. Que tenha multi-threads na BIOS. Tá? Vamos ver aqui. BIOS. Multi-threads. Para você poder habilitar isso. Entendeu? Dentro da BIOS. É... Não sei se vai ter aqui alguma opção. Multi-threads. Não. É multi-threads mesmo. É... Aqui infelizmente não tem. Porque na AMD... Acho que para a AMD não tem Intel Graphics. Tá? Intel. Não é placa Intel. Nossa. Saca. Multi-threads. Multi-threads. É... Escrevi errado. Não vai, né? Aqui é multi-threads BIOS. Então assim. Em algumas máquinas. Você tem que chegar na BIOS. Aqui é o Riser Overclock. Mas aqui acho que não tem. Simulando a multi-threads. Ó. Aqui já tem. É uma placa-mãe que eu não sei qual que é. Onde não abriu a imagem. Mas tá aqui assim. Simulation. Multi-threads. Alto. Esse multi-threads aqui da CPU. Tem que estar habilitando a BIOS. É uma dica aí que eu esqueci de falar para vocês. Tá? Mas a princípio tem que verificar se tem. Tá? Eu sei que placa na Intel. Geralmente a placa-mãe. Ela tem essa opçãozinha. Ah, mas como é que eu vou achar? Cara. Coloca o modelo da sua placa-mãe. Que eu não sei qual que é. E... Sei lá, cara. Verifica se você consegue verificar. Sei lá. Vamos pegar essas ROC aqui. Vamos ver se... H110. HG1. Bom, não vou pegar ela. Verifica qual que é a tua... Aqui é com kit ainda. E7. Saco. Ah, é. AMD. Eita. AMD. Multi-threads builds. Entendeu? Amrise. Blá, blá, blá. Ó. CPU. Blá, blá. Seu sistema. Run. Blá. Topic of Excel. Ó. Clock Multiplicador. Isso daqui acho que é para fazer overclock. Tá vendo, né? Talvez... Ah, é que nem eu falei. Eu não sei, cara. Mas... Façam. Verifiquem aí se tem alguma opção dentro da build de vocês. Que tem escrito multi-threads. Peguem o manual ou entrem em contato com o fabricante da placa-mãe. Ou... Sei lá. Jogam no Google ali. A placa-mãe. AMD. Multi-threads. Sei lá. Entendeu? Para verificar se... É... Vai dar boa. Tá? Então... Aqui eu não sei qual placa-mãe que seria compatível. Vamos pegar uma... Aqui a compatível é com a AMD. Vamos pegar uma placa-mãe aqui da Kabum. Só para finalizar o vídeo. Aqui ó. Asus. A M3. Blá, blá, blá. Vamos pegar essa daqui mesmo. Para ver se ela tem... Aqui ó. Essa daqui ó. Você pega o modelo dela. Sei lá. Placa-mãe. Asus. É... Bios. Multi... Multi-threads. E joga no Google, cara. Sei lá. Se virem aí. Para ver se existe... Como... Mexer na Bios. Assim. Entendeu? Placa-mãe. É... Aqui não vai informar pouca nenhuma, né? Mas... Fodeu tudo. Tá. Velho ó. Bios. Blá, blá. Ou entre em fóruns. Para ver se realmente existe. Se existe essa opção de multi-threads. Para ativar dentro da Bios. Eu sei que na Intel muitas placas tem. Então... Talvez pode ser isso. Mas... Vamos por partes, né? Façam... O Turbo Shooting aí. É... Instalem o Codec. E verifiquem... Reduzindo, né? Coloquem para... Very Fast. Ultra Fast. Lá no próprio... No próprio... Na própria definição aqui no Avançadas. Que nem como eu uso o Quick Single. Eu coloquei melhor velocidade. Mas... Melhor velocidade. E a imagem fica tudo cagada. E acho que é isso. Não tem mais segredo. Se não deu certo, cara. Infelizmente... É... Windows Shadow Play. Que é um... Um Codecker. Que é um gravador. Da NVIDIA, cara. Então é bem bizarro. Você não conseguiu usar o OBS. Tendo os Drivers atualizados. Tendo os Codecs do Kalite atualizados. Sabe? Eu acho que é essa a questão. Entendeu? Seta 8000 e 8000. E testem aí. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado cagado. Bugado. Porque eu não vou gravar de volta. Então era isso, galera. Um abraço aí com essas dicas. Até o próximo vídeo. E falo... Ó, aqui o meu tá 8000. O KBPS tá bem limitado. Quadros perdidos zero. Ou seja... A princípio esse vídeo não vai ficar cagado, né? Mas... Vamos ver. Depois quando ele terminar de renderizar.